E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo, Nubank! Uhul! Chega o microfone! Desta vez, a minha esposa recebeu uma mensagem da Nubank, hein? Muito bacana! O cartão dela é Gold, agora mandaram a mensagem falando pra ela que ela vai receber o cartão Premium, hein? Eu tô muito doido, tô muito doido! Meu cartão é Gold? É. Sabia não? Pega lá pra cê ver. É o latino, não é, Ricardo? O seu? É claro! Isso, e o seu qual que é? Não sei de nada, não sou... Não sei! Então? Você que falou que era Gold. E aí como? Eu não sei! Você não pegou ele ainda? Não tá escrito nada. Posso gravar aqui agora? Posso. Irineu! Vocês acreditam que ela não sabia qual que era o cartão dela? Se era Gold e não sabia nada disso. Então, beleza. Eu sou rica! Vamos lá! Recebeu a mensagem da Nubank, hein? Vamos lá, dá uma olhada aqui na mensagem. Você foi escolhido para ter um cartão Mastercard Platinum. Ó, Platinum, hein? Bacana, hein? Não sou nem envolvido no crime, irmão. É, vamos lá! Vamos ver. Agora você foi escolhida para ter o cartão Mastercard Platinum. Muito bacana, hein? Deixa eu subir aqui mais. Benefícios para viajar. Descontos em restaurantes e lojas parceiras. Bacana! Lembre-se que você não irá pagar nada mais por isso. Isso é bacana, hein? Uhul! Esse novo cartão assim, como já é hoje. Bacana! Ok? Vamos seguir a ordem aqui que está pedindo para acessar o novo cartão. Beleza? Vamos lá! Beleza! Já estamos aqui. Vamos acessar a catraqueta do lado superior direito. Ok? Agora vamos em configurar cartão. Ok? É a opção reemissão de cartão. Estamos te enviando um cartão novo. Ok? Para enviar um novo, precisamos confirmar seu endereço. Vamos lá! Ok, é esse endereço. Então vamos marcar a bolinha aqui. Ok. Alguém precisa estar presente em horário comercial para receber a entrega. Não me diga! Bacana, hein? Vamos lá, para baixo. Seu novo cartão já está a caminho. Bacana, hein? Você pode acompanhar a entrega pela tela principal do seu app. Oh, bacana, hein? Então seguirá instruções para ativá-lo. Enquanto isso, seu cartão atual continua funcionando. Pedir outro cartão. Só vai ser desativado o que eu estou usando no momento quando chegar o próximo e seguir o procedimento. Vamos lá, ok? É isso aí, pessoal. Já até sumiu aqui a opção, hein? Muito bacana, que é mais interessante. Lembrando, ela não fez nenhum pedido para trocar a categoria do cartão dela. O que ela fez é sempre pagar em dias, hein? A Nubank sempre não surpreendendo. Ela já aumentou o limite. Dessa vez, vai trocar a categoria do cartão, hein? Muito bacana. Quando chegar, eu vou mostrar para vocês, beleza? É isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, dá joinha. Compartilha e se inscreva no canal, hein? É nóis, Nalan. Fui! Tchau, briga!